Um grande público, churrasco e é claro, futebol. Estádio Jair Zafalon Farias na cascata. Primeiro jogo entre o time da casa e o independente do Mou Redondo, válido pela final da categoria titulares. E o time da casa começou em cima. Chute de fora da área e grande defesa do goleiro Samba. O cascata seguia empilhando chances de gol. A torcida empurrou e Marcelinho, depois de grande jogada, deixou todo mundo para trás e abriu o placar. Golaço! Marcelinho, cascata 1 a 0. Na segunda etapa, o independente foi para cima e logo no início perdeu uma grande chance de gol. Na cobrança de falta, o cascata quase ampliou. Bola perto da trave do goleiro Sandro. E a pressão do time da casa era grande. Depois de jogada rápida, ele de novo. Marcelinho triplou o goleiro e foi para a galera. Era o segundo dele no jogo. Marcelinho, cascata 2 a 0. O terceiro gol quase veio na bola parada. Dessa vez o goleiro Sandro fez duas grandes defesas. E ficou assim no Jair Zafalon Farias. Final, cascata 2 e independente 0. Não tivemos aquela sorte que tivemos no outro jogo. A gente tentou, não conseguiu, mas não tem nada perdido ainda. Temos o próximo jogo lá na nossa casa. Tenho certeza que o time lá vai encaixar. É difícil. Olha para ver a paridade do campeonato. Os dois estavam invictos, a gente perdeu uma partida. Então, isso não quer dizer nada. Esse time pode ganhar lá e ir para a prorrogação. Mas, no primeiro passo, nós já demos. Isso é questão de a gente se organizar e fazer a coisa certa.